Olá, Unesp Notícias está começando. Veja os destaques desta edição. Instituto de Artes da Unesp trabalha na catalogação do acervo musical do maestro João Antônio Romão, o importante registro de partituras e documentos dos séculos 19 e 20. Em Araraquara, pesquisadores desenvolvem nova técnica para detectar a adulteração de combustíveis e bebidas. Há poucos dias da eleição, vamos entender como mudanças recentes nas regras eleitorais buscam melhorar a representação popular em cada uma das esferas de poder. Uma pesquisa do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo está catalogando o importante acervo de partituras musicais e outros documentos históricos do maestro João Antônio Romão, de Pindamonhangaba. A coleção tem raridades e era considerada perdida até o pesquisador Paulo Castanha conseguir localizá-la. Nesta reportagem você vai ver como ele está realizando esse trabalho. João Antônio herdou o nome do avô. Neste dicionário de autoria de Ataíde Marcondes, mas nunca publicado, há um verbete sobre o patriarca, indício da importância do músico que comandou por décadas a corporação musical Euterpe de Pindamonhangaba. Era cantar e ele escrevia, ou põe um disco e ele escrevia. Inclusive eu fazia, isso eu tenho testemunha, que eu fazia música naquela época, eu gostava de fazer. E eu não tinha gravador. Então eu chegava à noite em casa, ele estava lá no quarto dele, lá, vou, estou com uma música aqui, vai lá para a cozinha que eu já vou, que a cozinha lá no fundo, fazer barulho lá no fundo. Eu pegava ele lá para o fundo com o violão, ele com o pentagrama e a caneta dele que ele molhava. Aí eu ia cantando e ele ia, tá, 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 acabou. É isso aí, é, tá bom, amanhã a gente lembra. Chegando no dia seguinte ele passava todo dia, era um ouvido impressionante. O que a família não esperava era descobrir que João Antônio Romão era dono de um rico acervo de partituras musicais. Uma pesquisa realizada no Instituto de Artes da Unesp está investigando o conteúdo. Parte do material já está aqui, no Centro de Memória Barão Homem de Melo, localizado no Palacete 10 de Julho, antiga sede da Prefeitura da cidade. Elas estão acondicionadas nas caixas próprias para isso, né, com papel sem acidez. Então ele está todo condicionado da maneira correta. Está catalogado, a gente tem o catálogo, todo o acervo que foi tratado. E também a gente está no processo de disponibilizar o arquivo digital. É um testemunho da prática musical que ocorreu aqui na cidade, mas também no Vale do Paraíba, porque o acervo contém cópias e músicas que circularam em todo o Vale do Paraíba, algumas também em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mas há um detalhe importante nesse acervo, é que ele tem documentos musicais muito antigos. Isso ocorre porque o titular do arquivo, o João Antônio Romão, ele colecionou, ele recebeu, ele ganhou, comprou materiais anteriores a ele, antigos. Outra característica interessante do acervo é que, como ele é cronologicamente muito extenso, ele representa três fases distintas da música sacra católica. Os documentos reúnem outros dados históricos. A observação das páginas evidencia técnicas de escrita e encadernação usadas em séculos passados e até mesmo a origem do papel das partituras. Até inícios do século XIX não havia fábricas brasileiras de papel. Não havia fábricas brasileiras porque isso era proibido pelas leis coloniais. Então, todo o papel era importado de Portugal, até que com a abertura dos portos. O Brasil passou a comercializar com a Inglaterra também, mas em seguida passou a desenvolver manufaturas próprias. Então, é só ao longo do século XIX que começa a ser produzido papel aqui no Brasil. A Raquel é uma das pesquisadoras responsáveis por outra etapa do trabalho, montar um banco de dados sobre o acervo. A precisão da informação pode ajudar muito em uma pesquisa, ou ela pode atrapalhar muito. Então, não é incomum que quando a gente faz o processo de transcrição de informação, Então, a gente pega um documento, lê o título, lê o nome do compositor, ou lê o instrumento que está indicado, etc. Se nesse processo de transcrição nós não formos muito precisos, podemos incorrer em erros que vai se multiplicando. E outras pessoas também vão pegando informações erradas e atribuindo também informações não precisas. Para mim, esse é o maior desafio. É ter muita precisão, muita atenção e olhar para documentos que são de épocas muito diferentes, com formas de indicação muito diferentes. Então, muitas vezes a gente fica treinado para olhar para um certo tipo de documento e ver um outro completamente diferente. Então, esse olhar também tem que ser a cada vez retreinado, para que a gente não deixe passar nenhuma informação que seja importante e com precisão. O material catalogado até agora representa apenas um terço do acervo do maestro João Antônio Romão. No campus da Unesp, em São Paulo, ainda há arquivos sendo processados. Professor, então lá no Centro de Memória está a parte de música sacra do acervo, né? Mas vocês têm outros materiais aqui no momento, né? Exatamente. Esse arquivo, ele tinha 23 séries, a maior delas era a música sacra, que nós já terminamos o processamento. Ficaram as outras 22 séries. Tá, então mostra para a gente um pouquinho do que vocês têm aqui no momento. Está aqui uma partitura, um conjunto, partitura e conjunto de partes impressas para a cineorquestra. Tem a parte de piano aqui embaixo e a parte dos instrumentos individuais que era distribuída aos integrantes do conjunto. O professor Paulo nos mostra que o manuseio das folhas deve ser extremamente delicado. Aqui, elas já estão esterilizadas. Nas mãos do pesquisador, passam pela remoção de sujidades, poeira e insetos mortos. Espátulas e pincéis são usados para o trabalho. As páginas ainda são descoladas e as dobraduras desfeitas. O uso das luvas e do avental tem função dupla. Evita que o pesquisador danifique o material e carregue agentes infecciosos para outros locais, após o manuseio do arquivo. Toda técnica empregada pelo Paulo é de baixo custo. A partir de 2001, eu passei a me tornar colaborador do Museu da Música de Mariana. Então, eu ia periodicamente e foi lá que eu fui desenvolvendo o estudo e a solução de problemas em relação a fontes históricas. E junto com a equipe lá, nós fomos criando alternativas, alternativas de baixo custo, porque tudo isso é muito caro. E em 2014, eu resolvi instalar um projeto aqui, que tem muitas semelhanças com o Museu da Música de Mariana, mas também com as nossas soluções e as nossas condições. Depois, cada documento é codificado e armazenado em pastas e caixas. Com o inventário concluído, eles são embalados e enviados para a instituição que abrigará o arquivo de forma permanente, como é o caso do Centro de Memória Barão Homem de Melo, em Pindamonhangaba. Aqui a gente tem um exemplo claro o quanto a Universidade Pública auxilia nesse processo. Eu digo um processo científico, que é um processo de cuidado, de análise da documentação, de higienização da documentação, da importância da guarda dessa documentação, e depois, claro, devolver isso a quem de direito, com todo o cuidado necessário. Então, essa parceria entre Universidade e Prefeitura é fundamental. E aqui a gente tem um exemplo claro de como isso beneficia, no nosso caso, a músicos, a pesquisadores, e a população para poder conhecer a sua história e acontecer um material específico. O resultado do trabalho realizado pela Unesp emociona a família do maestro João Antônio Romão e inspira novas gerações. Para mim foi uma surpresa, né, de ouvir tudo aquilo lá em casa, os armários lá, carregando forrado de música, e ele escrevendo de noite lá, não sabia o que era que ele estava fazendo lá, também não era. Ele estava fazendo partitura, e nem passou para a minha cabeça que isso aí um dia ia botar ele em evidência, porque naquela época não, porque, como eu contei, sem mídia, sem nada, não teve jeito. Se tivesse jornal, mídia naquela época, era outra coisa, né. E agora, coitado, está aí, coitado não. Deve ter acontecido, né, de ver aqui o reconhecimento, né, do que ele andou fazendo. Quando foi passado que estava fazendo esse levantamento, fiquei muito feliz, porque a gente vê a Corporação Musical Térpia voltando a tocar novamente, né, os próprios dobrados do maestro João Romão, que era o mais conhecido como João João Romão, e poder estar fazendo apresentações, concertos, com a própria música dele, para resgatar essa preciosidade que são os dobrados, né, e as músicas do João Romão. Agora é hora de falar do Vestibular Unesp 2023. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de outubro no site da Unesp. Com o objetivo de tornar a prova acessível a todos os candidatos, neste ano, o vestibular da Unesp tem uma novidade. É a possibilidade de fazer a prova em Libras, a língua brasileira de sinais. Vamos saber mais detalhes. A edição do Vestibular 2023 realmente tem esse grande diferencial, né, nós somos, inclusive, a primeira das estaduais paulistas a oferecer isso, né, que é a prova toda traduzida em Libras para os candidatos, né, os candidatos que, porventura, necessitem, eles vão nessa, como eu estava explicando na ficha de inscrição, eles poderão indicar, então, a possibilidade de acessar a prova toda traduzida em Libras, apresentada para eles. Esse é o primeiro ano que isso vai ser realizado. Nós já tínhamos algumas possibilidades, que eram a possibilidade de um oferecimento de um fiscal, de um tradutor, algumas coisas que já poderiam auxiliar a pessoa, né, com surdez, mas aí, então, agora, pela primeira vez, a gente vai realmente ter essa possibilidade de ele ter acesso à prova integral, toda traduzida mesmo. Esse processo já, né, nós estamos desenvolvendo aqui na Funesp, e ele poderá, então, os candidatos que, assim, né, necessitarem, poderão solicitar isso no ato de inscrição. Não é uma situação recorrente o vestibular traduzido em Libras, mas nós queríamos sair com essa proposta, primeiro, oferecendo à universidade de tais que comprassem equipamentos de acessibilidade, que é a nossa grande proposta. Depois, o vestibular em Libras, e depois, também, a habilitação, né, a formação dos professores que vão trabalhar com esses alunos. Nós queremos muito que este vestibular em Libras seja ampliado em várias universidades públicas, mas vimos a necessidade de atualizar, porque já existiu um pedido recorrente que o nosso vestibular fosse trabalhado. E eu garanto a vocês, né, com a participação do professor Renato, aqui presente, que foi feito com muito carinho, e para que a gente receba todos os alunos, e eles serão avaliados da mesma forma, usando qualquer outro tipo, né, se não Libras, a resposta do vestibular é da mesma questão. No site da Unesp, no aplicativo Graduação Unesp, você encontra outras informações sobre o vestibular 2023. Agora a gente fala do trabalho de pesquisadores do CEMPEC, o Centro de Monitoramento e Pesquisa da Qualidade de Combustíveis, Petróleo e Derivados do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara. Eles desenvolveram um novo método para detectar adulteração em combustíveis e bebidas. Mais fácil de ser aplicada e mais barata, essa técnica permite que qualquer pessoa consiga checar a qualidade dos produtos que está comprando. Eu fui até o laboratório do CEMPEC para conferir, e você vê agora na reportagem. Que está caro encher o tanque do carro já não é mais surpresa para ninguém. A disparada nos preços tem afetado o orçamento de muitos brasileiros. Agora, imagine ser enganado e abastecer o veículo com combustível adulterado. A prática de adicionar substâncias proibidas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ao etanol e à gasolina, é comum no Brasil e tem como principal objetivo o aumento do lucro nas bombas. Foi pensando justamente em facilitar a detecção desse tipo de fraude que pesquisadores do CEMPEC decidiram desenvolver um método fácil, rápido e barato para identificar metanol nos combustíveis. Esse é um dos principais compostos usados em adulterações por ser um álcool parecido com o etanol, e por isso difícil de detectar. Ele também é barato porque é isento de impostos, mas é tóxico, prejudicial ao organismo e ao meio ambiente, e não pode ser consumido. Assim, o método também é capaz de identificá-lo em bebidas. É um método simples de apenas duas etapas, que ele não é restrito a laboratório, não precisa ser um analista de laboratório para fazer, qualquer pessoa treinada é capaz de executar. Ele é barato, sai uma média de 1,50 por amostra, e é uma sequência de reações químicas, duas etapas de reações químicas, onde a cor vai mudando de acordo com a quantidade de metanol presente na amostra. Essa resposta visual que ocorre em aproximadamente 15 minutos é o diferencial para que sejam identificadas a presença e a quantidade de metanol. A técnica já foi aplicada em amostras de etanol, gasolina, whisky, vodka e cachaça, e em todas elas obteve 100% de precisão nas análises. Como a classificação é feita por cores, fica fácil identificar. Quanto mais escura a amostra, maior a concentração do metanol. Nesta outra amostra, o primeiro frasco contém gasolina pura. No segundo, o combustível tem o limite máximo de metanol permitido na legislação. Já o último apresenta a quantidade superior. Esse método pode beneficiar poços e vendedores de combustível, produtores de eventos, produtores de combustíveis e toda a população que queira ter uma garantia de qualidade de combustíveis e bebidas que eles estão consumindo. O método foi desenvolvido pela Larissa durante a pesquisa de mestrado no Sempec, orientada pelo professor Marcos. Ele destaca que, por partir da determinação da presença e da quantidade do metanol, a técnica pode ser ampliada para outros usos no mercado e desenvolvida em larga escala. Por isso, ela foi patenteada com o auxílio da Agência Unesp de Inovação. Esse conjunto de resultados teve uma robustez suficiente para que a gente pedisse a patente desse resultado. Então, ele já está patenteado e agora a gente está, na verdade, buscando as parcerias para que coloque isso ao mercado. Porque a gente quer a inovação, ou seja, a gente faz uma patente e coloca isso para o mercado para trazer resultado para toda a sociedade. E esse que é um dos papéis, inclusive, da própria instituição, né? Desenvolver pesquisas e torná-las aplicadas. E o meio para isso é a patente. E todo esse desenvolvimento só foi possível graças à trajetória de pesquisa e à infraestrutura disponível no Sempec, consolidadas nas últimas duas décadas. O centro teve um papel fundamental para o desenvolvimento dessa tecnologia. Não só simplesmente pela questão da sua infraestrutura laboratorial, né? Que isso permitiu e permite com que não só esses projetos, mas outros projetos de pesquisa que também resultaram em patentes e que também uma série de artigos publicados, informação de pessoas. Então, essa estrutura, ela permite isso, uma infraestrutura laboratorial. Mas mais do que isso, é o próprio conceito que se tem aqui de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, essa visão sistêmica desses processos permita com que a gente discuta aqui, corriqueiramente, as questões em que estão muito ligadas e antenadas com as demandas de mercado. Então, esse é um projeto exatamente que surgiu a partir disso. Ou seja, existia essa demanda de mercado e a gente trouxe isso para a bancada e passou, então, a desenvolver toda essa competência e o capital intelectual que já estava dentro da instituição, né? E a gente passou a desenvolver aqui e isso culminou nessa pesquisa que foi apresentada. No próximo domingo, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições 2022. Neste ano, cinco cargos estão em disputa. Presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No ano passado, o Senado aprovou algumas mudanças nas regras eleitorais para 2022. Elas têm o objetivo de aprimorar a representação popular no parlamento, aumentar a diversidade racial e de gênero dos eleitos e reduzir a fragmentação partidária. Quem analisa essas alterações é a cientista social e professora da Unesp, Maria Tereza Kerbaui. Vamos ver. Da legislação eleitoral que vem mudando desde 2015, 2017, 2020, 2021, eu acho que alguns pontos podemos trabalhar como importantes. Primeiro, a legislação que extinguiu a coligação eleitoral. A coligação eleitoral para os cargos proporcionais, para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Essa legislação passou a vigorar a partir da eleição municipal de 2020 e a consequência do fim das coligações produziu novas estratégias partidárias para as eleições de 2022, assim como escolhas de candidato. A escolha de candidato e os palanques regionais foram modificados ou atualizados de acordo com o que aconteceu nas eleições de 2020 com o fim das coligações partidárias. Uma outra questão que é importante é a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho. É uma cláusula que estabelece um número mínimo de deputados eleitos por partido e por Estado e que interfere ou que esses partidos só terão acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral caso atendam essas regras. A outra questão que também é importante, que vale a pena conversar, é sobre a mudança no quociente eleitoral. Houve uma mudança, principalmente na questão que refere ao preenchimento de vagas das sobras do sistema proporcional. Anteriormente, essas sobras acabavam com um candidato, puxador de votos, elegendo candidatos com mínimos números de votação e essa regra veio então para coibir essa questão. O que diz essa regra? Ela diz que só pode concorrer pelas sobras do sistema proporcional o candidato que tiver pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos com pelo menos 80% do quociente eleitoral. Isso então visa impedir que candidatos sem votação ou com votações mínimas possam ser eleitos. O fundo eleitoral que foi criado também para que substituísse o financiamento empresarial, que foi extinto. Então, esse fundo eleitoral que passou a funcionar a partir de 2018 e que é distribuído entre os partidos que obedecem a cláusula de desempenho, ele, neste ano de 2022, ele tem um valor de quase 5 bilhões de reais. É uma fortuna isso. E os partidos procuraram aumentar as suas bancadas para ter acesso através da janela partidária, que é o único momento que pode ser o candidato, o deputado federal pode mudar de partido sem ter nenhuma punição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso foi um fator importante para, quer dizer, o financiamento do fundo eleitoral foi importante também para as escolhas dos candidatos nas mudanças da janela partidária. A outra questão é que, visando o fim da fragmentação partidária, quase todas essas questões têm a ver com a proposta de fim da fragmentação partidária. O Brasil é um dos partidos, um dos países que tem o maior número de partidos. Na última eleição concorreram 35 partidos. Então, a ideia é de que o fim da coligação, a cláusula de desempenho, o fim do financiamento empresarial pudesse terminar ou diminuir a fragmentação partidária. As eleições de 2020 municipais, ela mostrou que a fragmentação partidária diminuiu nos pequenos municípios, mas não nos médios e nos grandes. Então, este fato também provocou mudanças nas escolhas dos candidatos e na forma como a campanha deveria ser realizada, especialmente para os cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual e senador, em diferentes magnitudes, dependendo da magnitude do eleitoral. E aí, usando especialmente a questão dos estados e dos grandes municípios, as candidaturas ou os partidos estabeleceram as suas campanhas. E, finalmente, a federação partidária, então, ela foi criada para que os partidos se reunissem, visando o fim da fragmentação partidária. Mas, na realidade, só três federações foram inscritas no Tribunal Superior Eleitoral. A do PSDB e Cidadania, a do PSOL e Sustentabilidade, e a do PT, PCdoB e PV, que chama a Federação Brasil de Esperança. Provavelmente, essa questão da federação vai ser repensada a partir dos resultados dessa eleição, mas apenas os partidos de centro-esquerda é que se uniram nesse projeto de federação, que implica, que é diferente de coligação, porque a federação, ela vai valer por quatro anos, vale para a competição eleitoral, mas vale também para a decisão dos partidos no Congresso Nacional. E o Congresso hoje, vale dizer, o eleitor deve prestar muita atenção na eleição para o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso teve muitas modificações durante o governo Bolsonaro, passou a ter um protagonismo que ele não tinha anteriormente, especialmente no controle do orçamento governamental e das emendas secretas, que foi um elemento fundamental e está sendo um elemento fundamental nas campanhas eleitorais deste ano. Com essa importante reflexão, não deixe de escolher os seus candidatos de forma consciente. Leve os números anotados para não esquecer e um documento de identificação oficial com foto. Uma boa votação para você no domingo e lembre-se, para rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!